Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário eu estou por aqui para ouvir as respostas dos advogados, desembargadores, desembargadores, promotores, alguém que realmente entenda do assunto estará aqui sempre para responder as perguntas. Hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. Eu já vou dizer para vocês quem é que estará comigo aqui no programa, respondendo as perguntas que vocês nos mandam. Aliás, para mandar as perguntas você pode utilizar qualquer um desses endereços que estão aí na tela. Vocês podem usar o nosso WhatsApp ou podem usar o nosso e-mail. Qualquer um desses mecanismos faz com que a pergunta chegue aqui e eu simplesmente transmito para os advogados. Se você quiser assistir ao vivo o programa, daí é um pouquinho diferente. você vai lá, acessa o site da TVE e vai lá onde diz TVE ao vivo. Aí clica ali, pronto, deixa rolar porque daí o programa vai ser ao vivo para você. Eu falei que hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa o doutor Pedro Verde. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, graças a Deus. Fico contigo, meu amigo. Tudo bem. Que bom, então, né? O doutor Pedro Verde tem uma coisa com ele, assim. É, tem coisas que a gente traz do berço. Eu trouxe muita coisa lá de São Gabriel, né? Claro, porque eu sou de São Gabriel e digo que não é para me exibir, eu digo que eu sou de São Gabriel mesmo. O doutor Pedro Verde morou muito tempo ali na Travessa Luiz Rossetti, que para nós, quando eu era conhecido, eu conhecia a mãe do doutor Pedro, pequenininha assim, tá? Eu me lembro que, para nós, a Luiz Rossetti era o beco do conforto, tá bem? O doutor Pedro morou lá, né, doutor Pedro? Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Boas lembranças. Que bom. Então tá, vamos lá às perguntas, porque nós temos várias para fazer para o doutor Pedro Verde aqui, de todas as que eu recebi aqui. A primeira pergunta é do Augusto, e ele diz o seguinte, minha mãe doou em vida um terreno com uma casa para mim e meu sobrinho, com usufruto. Agora ela faleceu. O que deu fazer? Tenho outros herdeiros, mas ela quis deixar para nós, já que cuidei dela durante anos e meu sobrinho mora no terreno. E daí, doutor Pedro, o que é que ela faz? Bom, em primeiro lugar, ele vai ter que verificar na escritura de doação a que título que ela doa. Uma questão recorrente aqui no programa, que eu sempre explico, todas as pessoas podem dispor em testamento e por doação de 50% do seu patrimônio, para quem quiser. Se eu quiser deixar para ti ou para Santa Casa, como antigamente era muito comum, as pessoas que não tinham herdeiros deixavam para Santa Casa, isso pode ser feito. Os outros 50% são obrigatoriamente dos herdeiros. Os herdeiros necessários. Nesse caso, o que ela fez? Ela fez uma doação em vida e agora ela faleceu. Então, eles vão ter que verificar nessa escritura de doação se a casa está dentro da parte que vai para os herdeiros, da legítima, que se chama, ou se está dentro da parte disponível. Se estiver dentro da parte disponível, que é essa que pode ser doada para qualquer um, o que vai ser partilhado vão ser os outros 50%. Se estiver dentro da herança, o adiantamento da herança, eles vão ter que fazer uma compensação, entendeu? Tem que se trazer todo acervo patrimonial e fazer uma compensação de forma que todos os herdeiros recebam da mesma forma. Porque se não é disposto em vida por quem doa, que sai da parte disponível, quando sai da parte disponível, alguém sempre recebe mais. Ninguém sempre recebe mais, quem recebe esse patrimônio. Agora, se for da herança, eles vão ter que ver o restante dos bens e vão ter que fazer uma divisão. Por exemplo, se tiver outra casa, essa outra casa vai ser destinada para os outros herdeiros, entendeu? Outros bens que tenham carro, aplicações, de forma que todos recebam da mesma forma. Então, assim, o ponto de partida, esse inventário vai ter que ser aberto. Eles vão ter que ir na escritura dessa doação. Eu estou imaginando que seja uma doação legal, formalizada por documento e vão ter que ver a que título. É uma resposta complexa para um breve tempo que a gente tem aqui. Um advogado vai ter que analisar tudo isso e dizer, olha, vocês vão ter que trazer e devolver um pouco para os outros herdeiros. Não, vocês não vão precisar trazer porque o restante do patrimônio compensa os outros herdeiros. Mas podem ter que compensar ou não. Tudo vai depender de como foi feita essa doação. Doutor Pedro, eu desculpe, eu sempre dou meus pitaquinhos aqui, mas se ela não fez nenhum documento, ela simplesmente diz, olha, vocês ocupem lá o terreno. Não, daí eles não têm, eles são herdeiros. Esse sobrinho deve ser herdeiro, imagino, por representação, um pai que faleceu. Não, daí a casa vai, a partilha para todos os herdeiros e no máximo eles, se eles forem realmente, quer dizer, o filho é herdeiro, obviamente, eles podem conseguir um direito de ficar na casa, enfim, mas a pós-partilhada, o direito de todos é igual. É de igual. Então, é. Então, tá. A dona Lúcia, ela mora no Senado, ela diz o seguinte. Minha filha e o namorado foram morar em uma casa minha que emprestei para eles. O namorado colocou luz, colocou água no nome dele, além de fazer pequenas reformas na casa. Depois de dez anos, eles estão se separando. E ela quer saber, a dona Lúcia, se o ex da minha filha terá direito a alguma coisa dessa casa. Não, da casa ele não tem direito, mas ele tem direito ao ressarcimento do que ele investiu. Então, ele pode entrar com uma ação, se ele tiver, claro, ele tem que instruir bem isso, tem que ter as notas, os comprovantes de pagamento, tudo, ou se não tiver, eu sempre imagino que vá para um processo, a discussão vá para um processo, então ele vai ter que comprovar por testemunhas que ele fez esses investimentos, o valor vai ser apurado e ele pode pedir o ressarcimento, mas o direito no imóvel ele não tem. Pois é, então, dona Lúcia, a senhora trate de ver direitinho as coisas aí como são, porque senão, é que lamentavelmente nós estamos no Brasil, lamentavelmente em modos, em rebos, porque as pessoas normalmente não guardam essas coisas, não guardam, fazem as reformas, fazem, não sei, e fica por isso mesmo, se a casa, principalmente se a casa não é a sua. Mas, tomara que a dona Lúcia tenha sorte e que o rapaz tenha guardado as notas lá, senão vai ser um problema. Aí como é que fica, doutor? Aí tem que entrar com advogado no cartório e tudo? Tem que entrar com advogado e tentar provar da forma que ele conseguir, se tiver testemunhas de que ele fez, essas melhorias, daí pode ser que consiga, a gente nunca sabe o que que é. Quando entra com uma ação, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, é verdade. Então tá, Anônima diz o seguinte, meu marido e eu compramos juntos dois imóveis e temos dois filhos juntos. Gostaria de saber se as filhas que ele teve no primeiro casamento terão direito a esses imóveis, terão ou não, doutor? Sim, elas terão porque elas são herdeiras dele, né? Todos os herdeiros têm direito à participação na herança de alguém que falece. Porém, tem uma previsão, nossa legislação prevê, que a gente tem dois tipos de filiação, Os unilaterais e bilaterais, irmãos unilaterais e bilaterais. As filhas da nossa telespectador com o marido são os irmãos bilaterais, os outros são os unilaterais, porque são só por parte do pai. Então o que acontece? As filhas anteriores, agora esqueci filho, filho, elas têm direito a metade do que as filhas comuns do casal têm direito a receber, porque como os imóveis foram comprados, a lógica dessa regra é a seguinte, como os imóveis foram comprados pela nossa telespectadora e o marido e os filhos são dos dois, então elas têm, a participação no patrimônio foi da mãe delas, então por isso que elas têm direito ao dobro das outras. Então os filhos anteriores vão receber metade do que os filhos da nossa telespectadora receber. Por isso que eu gosto de direito de família, direito de família é sempre assim, comprou, pagou, não sei o que, lá vai para a herança. Vamos ver, o doutor Dirceu, eu ficava aqui mesmo como doutor Dirceu, mas não é o doutor Dirceu, é Dirceu que diz o seguinte, tem uma filha de 18 anos que já é casada e tem um filho, preciso continuar pagando a pensão para ela? Pergunta o Dirceu. Não, não precisa. Casou, cessa a obrigação desse pai, se transfere para esse marido. Ah é, o pai não tem mais obrigação? Acabou, porque... Mesmo que ela tenha 18 anos. Não, não, só se ela entre 18 e 100 não faz diferença. Ela é maior, capaz, ela casou, ela constituiu uma família, pressupõe-se que quem constituiu família tem condições de se manter, ela está se mantendo, está na casa própria, na casa dela, o alugado, enfim, saiu do lar dos pais. Então, agora, se ela se separa, é esse ex-marido aí que paga a pensão, ou se a condição dela for melhor, ela paga para ele, enfim, mas a obrigação, quando há um casamento, cessa a obrigação dos genitores e de um ex-marido, uma ex-mulher, de pagar a pensão. Transfere para outra pessoa que está mais próxima. A lógica é essa. Resolveu casar, aí acabou a pensão. Por isso, aquilo que a gente comentava ali antes, muita gente não casa no papel para continuar recebendo uma pensão por morte de pai, ou uma pensão, enfim, pública. E tem muita gente também, doutor, que vai morar na casa dos pais, né? Também tem isso. Também, também, é. Que coisa séria. O Paulo, ele diz o seguinte, durante 10 anos tive uma união estável e que depois foi oficializado em Comunhão Universal de Bens. Agora estamos separados. Gostaria de saber se ela terá direito aos equipamentos de trabalho que comprei e que são usados para o desempenho das minhas atividades profissionais. Terá direito ou não? Não, não terá. Mesmo no regime da comunhão, que é aquele em que todo patrimônio se une num só e é partilhado entre os dois, os instrumentos do trabalho, eles são excluídos. A nossa legislação prevê uma série de bens que não são partilhados, partilháveis. E os instrumentos necessários à execução da atividade profissional, eles se excluem. Então, não são partilhados, porque a pessoa precisa deles, né? Para sobreviver, para trabalhar, para... Então, eles não serão partilhados, nosso telespeitador pode ficar tranquilo, em hipótese alguma serão partilhadas. Doutor Pedro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem pequenininho mesmo, que o nosso intervalo é bem curto. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e estamos tratando hoje de direito de família e associações. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde, que está respondendo às perguntas que vocês nos mandam. Aliás, as perguntas que vocês nos mandam pelos seguintes endereços aí. Esses que estão na tela aí, você manda por e-mail, pode usar o nosso e-mail, ou então pode usar o nosso WhatsApp. Qualquer um deles, você vai mandar as perguntas e a gente vai responder aqui. A gente não. Quem vai responder é o doutor Pedro, ou alguém que esteja no seu lugar, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta agora é de uma anônima, doutor Pedro. Minha sogra pagava a pensão alimentícia da minha filha. Agora ela faleceu e os irmãos do meu marido estão dividindo o patrimônio que minha sogra deixou. Que direitos tem a minha filha? Como faço para continuar recebendo a pensão dela? É uma questão um pouquinho complexa. Então pode falar a vontade. Mas é uma realidade no nosso país. Muitos avós são a rimo de família, acabam ajudando filhos, netos, sobrinhos, netos. É bem comum isso. Mas o direito, a obrigação alimentar, ela leva em consideração um binômio que a gente chama. A necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Então essa avó falecendo cessa essa renda que ela tem ou de onde ela tira o valor para ajudar essa neta. Mas há alternativas. Há alternativas. Eu não sei a que título ela paga essa pensão, se existe uma obrigação legal, formalizada, legalmente, ainda que possa ser um acordo para pagamento de pensão. Ou se ela dá um dinheiro, sim, saco no caixa eletrônico que dá para essa neta. Mas se ela está preocupada com o sustento dessa neta, ela pode fazer uma questão, porque essa neta não tem direito ao recebimento de pensão. No momento em que a avó falece, termina. A não ser que ela tenha um título executivo, uma escritura pública ou uma decisão judicial e que ela seja, por exemplo, beneficiária de alguma pensão INSS. Então o que acontece? Se ela recebe uma aposentadoria, essa senhora, nossa telespectadora, não, a sogra, né? Recebe uma aposentadoria e a filha tem uma pensão fixada judicialmente, na falta da avó ela se habilita no INSS ou no órgão previdenciário pagador para receber. É a única alternativa. Ou, não é a única, ou se essa avó deixar um testamento, um legado de alimentos que se chama, que é, deixa a obrigação para quem ficar aqui pagar um valor. Mas também isso pressupõe que ela tenha algum valor aplicado, então não é uma pergunta de... Não tem uma resposta só. Essa pergunta não tem uma resposta só. Mas o que eu sugeriria? Se ela for beneficiária do INSS ou de algum outro IP ou de algum outro órgão estatal previdenciário, ela pode fazer um acordo de alimentos destinando um valor que ela lhe convém, que ela acha interessante para essa neta e, na falta dela, essa neta recebe o proporcional ao que ela receberia. Que coisa, hein? Está vendo como eu gosto de direito de família? Eu gosto porque gosto, porque acho interessantíssimo. E o direito de família, ele nunca tem uma resposta só. É, né? Nunca tem uma resposta. Tem várias variáveis. Que bom. Temos a pergunta de um outro anônimo aqui. Não, se eles são enteados, foram tratados como enteados, ele é apenas o padraço. Não, ele não tem. Não tem nenhuma obrigação legal de pagar os alimentos. Pode ter para as mulheres, mas para os enteados, não. A princípio, não tem, não. Não tem, não. Não. Não precisa pagar. Não. A próxima pergunta é de uma anônima. Outra, como tem anônima? Eu sempre explico aqui que o seguinte, que as respostas para os anônimos, a gente tem lá, a Maria Lúcia, que é a produtora do programa, ela tem lá guardado sempre os nomes das pessoas que perguntam. A anônima diz o seguinte, meu marido e eu temos um filho de oito anos. Agora estamos providenciando o divórcio e ele quer a guarda da criança. Ela quer saber, essa anônima, se o marido dela tem direito de fazer isso. Primeiro esclarecimento que eu tenho que fazer com relação a isso, porque as pessoas confundem guarda com convivência. A guarda não tem relação nenhuma com quanto tempo os filhos vão passar com cada um. Isso é convivência. A guarda, ela tem relação com a decisão sobre a vida dos filhos. Onde vai estudar, que esporte vai fazer, quando é que vai começar a estudar uma língua estrangeira. Isso é a guarda. No nosso sistema, aqui no Brasil, a regra é a guarda compartilhada, ou seja, pai e mãe decidem sobre a vida dos filhos. Agora, a convivência, ela vai ser distribuída de uma forma que atenda os interesses da criança e não dos pais. Então, vai ser distribuída entre os dois e independentemente de quem seja a guarda. A guarda, ela é unilateral em situações muito excepcionalíssimas, muito excepcionalíssimas, assim, em que um pai ou uma mãe talvez não tenha condições de tomar a melhor decisão para a criança, mas ela é excepcionalíssima. Esse pai pode pedir a guarda, mas eu arriscaria dizer que muito dificilmente, a não ser que ele comprove que essa mãe não tem condições de decidir sobre a vida dos filhos. Enfim, mas não, arriscaria dizer que a guarda vai ser a compartilhada e a convivência, bom, tudo pode acontecer. A convivência, vamos decidir. A convivência. Claro. O senhor João, que não sou eu, eu sou João também, sou estudante e recebo pensão alimentícia. Agora surgiu uma oportunidade de trabalho e gostaria de saber se, aceitando esse emprego, posso perder a pensão. Pode ou não, doutor? Essa é outra questão que também varia a resposta. Se ele, com esse valor que ele vai receber, se ele conseguir se sustentar integralmente, ele pode sim perder essa pensão. Mas é bem comum isso aí acontecer. O adolescente completa, chega ali 17, 18, 20 anos, começa um estágio e o pai, o pai ou a mãe querem rever o valor, ou querem exonerar, que se chama, para cessar o pagamento. Na maioria dos casos, o que é feito? Um abatimento na pensão. Vamos imaginar que esse rapaz recebesse mil reais e vai ganhar 500 no estágio. Esse pai pode pedir a redução dessa pensão para 500, para inteirar o valor que ele recebia antes, porque hoje não tem aquela questão de cessa aos 18 anos. Não, hoje em dia a dificuldade que os jovens têm de se inserir no mercado de trabalho, a necessidade cada vez mais de se especializarem. Hoje a faculdade por si só, ou um curso técnico, tem que seguir estudando, tem que seguir se profissionalizando. Então a pensão, ela tem se estendido. Eu sempre digo assim, os 30 anos são os novos 20, né? Então, tem gente recebendo, tem filhos recebendo pensão com mais de 25 anos ainda. Claro, não aquele que está em casa dormindo e não está buscando se caminhar pelas próprias pernas, mas a resposta objetiva ali, ele a princípio não necessariamente perde, a não ser que o pai comprove que ele não precisa mais dessa pensão. E daí o pai tem que provar isso. Daí o pai entra com a ação e vai mostrar que, ó, meu filho consegue sustentar, ele está ganhando o que eu pagava de pensão, então não precisa dessa pensão. Mas esses são aqueles casos que não tem uma, não tem como dizer vai ou não vai. Depende de como o processo for instruído, de como for interpretado, quais são as provas que vão ser levadas. Quando se trata de alimentos, alimentos a gente chama, né, tecnicamente, a pensão alimentícia. Pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. Tenho aqui como última pergunta, doutor, a pergunta do Sérgio. Ele diz o seguinte, minha sogra quer que eu seja o testamenteiro dela. Não sei bem o que faz um testamenteiro e ele pede o seguinte, poderia me explicar, tenho medo de muita incomodação, posso recusar? Pode, doutor? Pode, pode recusar, pode dizer para a sogra que não quer, ainda assim ela pode nomeá-lo testamenteiro e ele pode recusar após o falecimento dela. Mas eu vou começar com uma informação que talvez ajude ele a decidir. O testamenteiro tem direito a um mínimo de 5% sobre o patrimônio, porque é um encargo que ele tem de fazer o quê? Administrar o testamenteiro pressupõe que haja um testamento. Então essa sogra vai lavrar um testamento em primeiro lugar e é um grande voto de confiança. É um grande voto de confiança nele. Então ela vai fazer uma série de disposições nesse testamento e ele vai ser o incumbido de administrar o patrimônio e fazer cumprir a vontade dela. Então ele pode abrir o inventário, ele pode fazer o levantamento do acervo patrimonial, levar para o juiz, levar todas as informações, pagar dívidas dela, prestar contas. O trabalho vai depender do nível de litígio existente entre os herdeiros. Então é trabalhoso, mas existe essa remuneração que ela, se a sogra não prevê a remuneração, pode ser mais, pode ser 10%, pode ser 15%, mas se a sogra não prevê a lei, a lei estabelece um mínimo de 5%. Quer dizer que a pessoa vai ser testamenteira e vai ganhar um pouquinho. Vai receber 5%, mas ele pode recusar sim, pode recusar a qualquer momento. Pode recusar. Isso. Doutor Pedro Verde, tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui e antes mesmo do programa entrar no ar, a gente ficou falando muito sobre a Travessa Luiz Rossetti. Que bom que eu tive umas boas lembranças lá do Cairo Clube, coisa parecida. Tudo aconteceu lá na Luiz Rossetti. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui. E lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui para tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. A todos vocês, muito obrigado e até lá.